Esperamos que cada pessoa que esteja ciente do significado do 12 do 12, faça preparativos para incorporar a nova energia. Irá afectar todos até certo ponto, mas será muito melhor se diligenciarem participar conscientemente. O que estarão a fazer é ajudar a vossa elevação e ancorar energias para outros beneficiarem, incluindo a Mãe Terra. Com o vosso conhecimento e concentração nas energias, devem sentir o resultado delas a passar através dos vossos corpos. Será normal sentir tonturas e uma sensação intensa de paz e calma. Desfrutem e saibam que foram erguidos para um novo nível de consciência, que deverá permanecer convosco. As outras pessoas a vossa volta sentirão as novas energias e irão verificar que as crianças muitas vezes são capazes de ver a luz dentro das vossas auras. Também descobrirão que o vosso novo nível de calma irá permitir-vos ter controlo absoluto sobre todas as vossas emoções. As oportunidades de se envolver em emoções negativas são muito remotas e, de facto, seres um factor para as transmudar apenas pela vossa presença. Até estarem habituados às energias mais altas, terão uma necessidade irresistível de expressá-las, abraçando outras pessoas. Quando sentem amor pela vossa família de almas, é natural que queiram partilhá-lo com elas. Por enquanto, estão entre almas de níveis diversos, mas imaginem como será maravilhoso quando estiverem apenas com almas da vossa espécie. Quando estiverem completamente libertos da dualidade, a lei da atracção irá assegurar que assim seja, e a vida torna-se uma experiência descontraída e agradável. É igualmente a razão para diversas mudanças acelerarem, logo que a ascensão aconteça, porque os que se lhes opunham já não estão no vosso nível. Como sabem, foi um ano muito difícil para todos os que estão envolvidos a fazer com que as mudanças aconteçam, supunha-se que a cabala das trevas se retirasse da cena, e permitisse a ascensão prosseguir sem impedimentos. Em vez disso, recusaram-se a cooperar e tentaram um último esforço para destruir o progresso já alcançado. Agora sua interferência não é senão um incômodo e sabem que muito em breve os seus dias na Terra acabaram. Nós, da Federação Galáctica, consideramos sempre todas as opções quando se trata da ascensão. Por isso, tenham a certeza que, embora não tenhamos podido cumprir muito do prometido, foi feito o trabalho necessário para que imediatamente após a ascensão, isso aconteça. Desta vez, será efetuado às claras e podemos assegurar que a vossa comunicação mediática estará aberta e apta para relatar a verdade. Não é necessário dizer que haverá muito a acontecer em diversos lugares do mundo e podemos eliminar rapidamente qualquer poluição remanescente nos céus, mares e em terra. De facto, mantivemos sob controlo durante muito tempo, mas permitimos que chegasse tão longe apenas por razões kármicas. Muito em breve não estaremos limitados por essas mesmas razões mas sim, completamente livres para trabalhar convosco e com outros seres do exterior do planeta. As mudanças que estão prestes a experimentar, irão afastar o que resta de qualquer ligação com as vibrações e padrão de vida anterior. Muito do que será necessário mudar, será a longo prazo devido à quantidade de trabalho envolvido. No entanto, questões essenciais como suprimir a pobreza, a falta de habitação e outras necessidades, terão a nossa atenção imediata. No passado, podem ter tido vidas com muita carência, e os que pertencem às trevas impediram-vos de partilhar, deliberadamente durante muito tempo, a abundância e a riqueza do mundo. O próximo ciclo irá haver uma maneira de lidar com a vida completamente nova, em que tudo será partilhado e não haverá ganância nem corrupção, ou sistemas pelos quais as pessoas possam obter lucros à custa de outros. Haverá justiça e honestidade em todos os acordos, e os serviços serão pagos de acordo com o que for considerado razoável. Muitas vezes a verdade foi considerada uma qualidade rara mas, na nova era, será comum. Porque será óbvio se alguém não for totalmente honesto. Como podem ver, será um prazer encontrar pessoas sabendo que são confiáveis e também da luz, como vós. O ano de 2013 será um ano de grandes avanços, pois que, certamente, tudo o que está planeado irá prosseguir sem problemas. À medida que progredir, embora a um ritmo mais lento, ireis experimentar um crescimento mais amplo no que respeita a vossa consciência. O vosso alvo é a supra-consciência, que vos levará para um nível completamente diferente. Terão o suficiente para se habituarem muito rapidamente, portanto, não se preocupem com o futuro distante. Nós, conjuntamente com outras civilizações, estamos a observar-vos de atentamente e a vossa Terra, sobre um ponto de vista científico e pessoal. Todos são especiais e foram escolhidos para experimentar a ascensão. Por exemplo, foram necessários muitos trabalhadores da luz para estabelecer um processo que iria permitir à luz impor-se e derrotar os que pertencem às trevas. Foram soberbos e provaram que a nossa fé em vos era merecida e recordem que foi de acordo com o vosso livre-arbítrio. Ajudamos-vos tal como outros seres fizeram, mas na avaliação final o mérito foi todo vosso. Na ocasião oportunerão aprender mais sobre o vosso tempo na dualidade e as vossas múltiplas vidas a experimentar todos os extremos que possam imaginar. Em breve ireis descartar-vos disto, e ninguém terá nenhum mau reparo contra vós. Falando em função do karma, vocês pagaram o preço e os que ascenderem não terão remanescentes a levar, quando este ciclo terminar. Queridos, permitam simplesmente que as coisas fluam e sejam parte delas, e saibam que irão ascender e que então, poderão libertar-se de todas as preocupações. Todos serão tratados segundo as suas necessidades e todos serão tratados com reverência e respeito pela sua soberania. Agora têm todas as razões para estarem emocionados, porque, apenas há alguns dias, a longa espera está quase terminada e grandes acontecimentos estão prestes a começar o que já sabem. Sabemos que alguns ainda se preocupam com o destino dos amigos e da família, mas deixem nos confirmar de novo que cada alma irá encontrar-se exatamente onde deve estar, de acordo com o seu contrato de alma. Recordem igualmente que nunca estarão completamente separados uns dos outros desde que haja uma ligação de amor entre vós. Eu sou Saluza, de Sírio. Belíssimas almas, dou o meu amor a todas vós.